Continua aquela promoção maluca aqui na Sousa Ramos. K com preço censurado. Censurado ou aqui no Chaputura a gente conta? Aqui é jogo aberto, dá uma olhada, tá na faixa, pode olhar. O K 12.919. É o catálogo 062, mais pisco, fins, frete e pintura. É o melhor preço do Brasil, maior estoque do Brasil. Olha, eles vendem muito. Prova disso é que semana passada, o final de semana passada, vocês venderam 70 carros. 70 carros. Só no final de semana. E temos mais de 80 ainda para queimar até domingo. Mais 80? Se eles venderam no final de semana 70, 80 não significa nada. Então corre, venha buscar o seu, que depois você vai reclamar. Ah, fiquei sem. E dá uma olhada nas ofertas de seminovos. Olha o estoque, é só uma pequena amostra. São mais de 300 carros no Grupo Sousa Ramos, são 4 endereços São Paulo. São revisados com garantia. E dá uma olhada, a gente vai passar um exemplo para você, que é essa F250, que é seu show, é para arrasar mesmo, né? Essa F250 é semi-nova, 99, carro impecável, super equipado, top de linha, 34... 33,900. 33,900. Vai lá, vai por 33,900. Ah, você não te segura. Agora você já... E perdeu o desconto aqui que você me deu, né? Vamos usar o outro... Vem para cá. Vem para cá. Este é um Corsa Millennium. Corsa Millennium, 99, 2000. É. Apenas... Quanto? Apenas, fala aí, pode falar. 18,900. É, só no Shopping Tour esse preço, hein? Mas se você vier para cá, dá uma choradinha, conversar, negociar, com certeza, ele vai te dar um super desconto, ele vai fazer um super negócio para você. São vários endereços, você encontra a Sousa Ramos na Penha, que é aqui onde a gente está, na mais maior Tietê, lá do Supermercado Extra. Também em Sousa Ramos, Alicanduva, Morumbi e Nações. O telefone é 0800... 12 9777. É Sousa Ramos para você, vem. Tietê, Tietê, Tietê.